O Natal é a melhor época do ano para o comércio e apesar de a economia não ter sido muito favorável em 2013, a Associação Brasileira de Logistas de Shopping registrou crescimento nesse período de festas. Quem tem mais informações é o repórter Ricardo Ferraz. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos. Houve um resultado positivo neste Natal em 2013, porém o desempenho ficou abaixo do esperado. De acordo com a Serasa Experience, que divulgou hoje os números, o varejo como um todo teve um aumento nas vendas de 2,7% neste ano em relação ao mesmo período do ano passado, mas foi o menor crescimento em 11 anos. Os shoppings tiveram um desempenho um pouquinho melhor, 5% de aumento, mas foi o pior desempenho em 5 anos. De acordo com a Associação de Logistas dos Shopping Centers, a All Shop, esse desempenho só foi possível porque o número desse tipo de estabelecimento, os shopping centers, cresceu no último ano no Brasil. Vamos ver na reportagem. Ao longo de 2013, foram inauguradas 16 mil lojas em 18 novos shoppings. Segundo a All Shop, sem a abertura desses pontos de venda, o desempenho neste Natal teria sido o mesmo registrado em 2012. A expectativa era de uma expansão entre 10% e 11% das vendas, o dobro do alcançado. Mas a maré estava mais contra do que a favor dos lojistas. A alta de juros, a preocupação com a movimentação da própria inflação, nós tivemos o crédito mais restrito, em função os bancos ficaram mais seletivos, criando um problema para o crédito, principalmente o pessoal, a população de baixa renda. Protestos de junho também impactaram negativamente o movimento nos grandes centros de compra. A esperança para 2014 é a Copa do Mundo no Brasil, que pode alavancar a comercialização de alguns produtos específicos, como televisores. A gente tem uma expectativa para o ano que vem, pelo menos aí, de a gente crescer um pouco mais do que esse ano. E um setor que tem sido um ponto fora da curva no varejo tem sido o setor de cosméticos, que ano após ano tem registrado bons desempenhos. Este ano, esse aumento nas vendas foi de 10%. Eu converso agora com Cristiane Martins, que é proprietária de uma loja de cosméticos no shopping. Boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cultura. Como é que foi o Natal esse ano? Esse ano foi bem positivo. A gente está até o momento acima das expectativas, expectativas de meta, expectativas traçadas por nós, lojistas dessa área de cosméticos. Você acredita esse bom desempenho a quê, exatamente? Eu acredito que tenha muito a ver com o produto que a gente vende. É um produto um pouco mais universal, um pouco mais até certo ponto coringa. Eu acho que todo mundo gosta. É um produto que quase não tem sexo. Você não erra no tamanho, você não erra na cor. É um produto universal. Então, eu acredito que esse seja o perfil do Natal, mas um produto mais fácil. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cultura. Andresa. Obrigada, Ricardo.